E fala galera, beleza? Jão aqui com mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, tamo aqui com mais um vídeozão do canal e nesse vídeo aqui rapaziada eu vou trazer pra vocês uma textura galera muito, muito épica Que com certeza vai ajudar vocês aí no mapa de sobrevivência, né? Ajudar vocês aí na sobrevivência de vocês galera É uma textura mano, muito, muito da hora, eu não sei se é um Adam, eu acho que não é um Adam porque lá no pacote de recursos Tá dizendo que não é um Adam mano, e sim uma textura, mas enfim galera, é uma textura que ajuda muito mano Basicamente galera, pra vocês craftar um item aqui no Minecraft mano, pra quem joga no celular é um saco Porque mano, basicamente você tem que vir aqui galera, pegar aqui no caso alguma coisa que vocês querem craftar mano E ficar clicando assim mano, assim ó, ficar clicando, então ou seja, supondo que você quer craftar 4 packs de madeira refinada mano Você vai pegar as toras aqui de carvalho né, as madeiras de carvalho, e vai colocar aqui e vai ficar clicando mano Isso é muito chato mano, ficar clicando E bem mano, isso é um pouco chato porque você tem que ficar clicando toda hora na tela assim Até craftar a quantidade de itens aí que vocês precisam galera, e principalmente pra gente que joga em celular Isso é muito horrível, entendeu? E bem galera, com essa textura aqui mano, basicamente vocês vão conseguir craftar vários packs em apenas um clique mano Supondo que você tá indo sua sobrevivência, pegando uma madeirinha, sei lá, pra poder fazer madeira refinada e construir sua casa Ou então fazer baú, enfim, seja o que for mano, ó, pegue aqui uma quantidade de itens Ao invés da gente vir aqui galera, e ficar clicando até transformar toda a madeira Mano, a gente simplesmente coloca aqui o pack que a gente quer craftar E mano, tá vendo essa setinha aqui que tá apontando pra madeira refinada rapaziada? A gente apenas dá um clique e olha isso aqui galera, mano, crafta tudo com apenas um clique mano Isso aqui mano, é muito bom galera, principalmente pra quem joga em celular Não, essa textura foi feita pra quem joga em celular galera, porque mano, ninguém merece cara Porque mano, é chato, é chato você ficar clicando na tela toda hora assim mano É chato mano, dá uma impaciência Então mano, essa textura ajudou um pouco rapaziada E bem mano, isso não serve só pra madeira cara, serve pra qualquer item mano Exemplo, tô lá minerando algumas pedras, vou lá e coloco esses pedregulhos pra assar Aí vira pedra, então vou lá com a picaretinha lá com o encantamento lá E pego lá essas pedras aqui direto né, se precisar esquentar Eu quero fazer tijolo de pedra pra poder decorar minha casa Mas eu vou ter que ficar clicando Mano, é só dar um clique aqui nessa setinha e olha isso mano É muito roubado galera Mesma coisa aqui ó, pros blocos de diamante mano Tô craftando de um por um mano Pra que galera, a gente só vem aqui ó Na setinha aí, mano, olha isso mano Em um clique eu crafto um monte de itens Cara, isso é muito roubado galera Mano, isso aqui serve pra qualquer tipo de coisa mano Inclusive vou fazer aqui uma crafting tema galera Porque eu quero descraftar esse diamante em bloco novamente Aí no caso eu vim aqui ó, pega aqui ó, bloco de diamante Eu teria que ficar clicando por um Mano, é só clicar aqui e olha isso aqui mano Cara, isso aqui ajuda demais gente Vocês não tem ideia Principalmente isso aqui em mapa mano De sobrevivência pra poder fazer construções Ou sei lá, craftar uma certa quantidade de itens Isso aqui ajuda muito rapaziada Mas enfim rapaziada, esse aqui foi o vídeo Eu espero de coração que vocês tenham gostado mano Foi um vídeo bem rápido Mas eu espero que tenha ajudado vocês galera Porque eu tô trazendo esse vídeo galera Porque essa textura mano Me salvou galera Eu vou falar pra vocês que essa textura me salvou muito E é isso aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou mano Deixa seu like E também se inscreve no canal Para não tá perdido nenhum próximo vídeo Rapaziada Mas é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Que isso aqui mano O cara querendo me bater aqui Lá de perto de mim Caraca O pescador aqui Querendo me bater Eu vou morrer Você tá doido Ai ai mano